Oi amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá. No vídeo de hoje, uma disputa no fundo do mar. Produção, dá oi para os amiguinhos de casa, produção. Você tem medo de peixe? Tô, hein? Tô, hein? Olha que peixe bonitinho esse que está aqui. Tá vendo que tem números aqui na parte de baixo? Eu sou o número 1, você é o número 2. Dá para jogar em 4 pessoas, mas vamos usar só o número 1 e o 2. Cada um começa com 6 cartas que são comidinhas, tudo minhoquinha. Essa minhoquinha bonitinha, essa minhoquinha maluquinha, essa minhoquinha de óculos e essa minhoquinha sossegada com essa carinha. O peixinho vai ficar fazendo esse barulhinho de água. Vamos apertar aqui na parte de cima. O peixinho vai virar. Se ele parar aqui no número 1 e disser que está com fome, eu tenho que ser bem rápida e colocar a minhoca na boca dele. Às vezes pode acontecer dele soltar as cartas. Aí eu tenho que pegar. Se foi na minha vez, eu tenho que pegar as cartinhas. Se foi na vez do produção, ele que pega. Produção é o número 2. O vencedor é quem conseguir dar todas essas comidinhas para o peixe feliz. Está preparado, produção? Pode começar apertando. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém aí. Oh, eu não tirei o... Devolveu! Tá com fome! Não! Mas que peixe é esse? Pede comida e joga fora! Aqui não! Mas o peixe não foi com a minha cara! É? Tá com fome! Tá com fome? Foi na produção! É? Aqui não! Eu amo o peixe! Oh, é fome! Não! O peixe não foi com a cara da Tia Flá! É? Aqui não! Uhul, na produção! Olha, quanto dia tem aí, Ritjaflá! Engole! Não! Lá, lá, lá! Produção, só tem mais uma! Joga lá! Lá! Não! Produção, tem uma carta que caiu no chão! É a última! Agora sim é a última! Joga, joga, joga lá! Lá! Não! Você é um ganho! Ele falou que o número 2 é o vencedor! O peixe é amigo do produção, eu não acredito! Vamos de novo! Deixa eu soltar o rabinho dele, que eu vi que tá preso! Vou tentar agradar o peixe! O peixe é meu amigo! Amigo! Será que agora a Tia Flá ganha? Não tem ninguém aí! Sim! Não! Ele está perguntando se tem alguém aqui, aqui... Lá, 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 aqui não! Lá! Isso! Está com fome, ele falou! Ih, devolveu para a produção! Aqui não, 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 não! Não! Será que a Tia Flá vai perder de novo? Lá, 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 lá! Não! Lá! Ih, hu! Está empatado! Lá, lá, lá! Ih, hu! Ih, hu! Tudo para a produção! Lá, 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 vai, peixinho! Eba! A Tia Flá está ganhando! Vem, vem, vem! Jogou aí! Só tenho duas cartas, amiguinho! A produção! Lá, lá, lá! Ih, hu! Até o peixinho comemora Lá Tia Flá está com a última carta Quem está torcendo para a Tia Flá? Lá Lá Ganhei E o peixe é meu amigo Ele gosta de carinho Falou que a Tia Flá venceu Última rodada Para desempatar A produção ganhou a primeira A Tia Flá ganhou a segunda Agora cada um joga com dois números Eu sou o número 1 E o número 4 A produção é o número 2 e o número 3 O peixe é meu amigo Não produção O peixe é meu amigo Tem alguém aqui? Sim Tem 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 gente em todos Alguém Música Amo Música não o peixe devolve a comida vou tentar colocar duas quase que eu coloquei joga joga aqui não o peixe está com implicância com o 4 não deu pra pôr vai não ele devolveu não peixe não acredito olha quanta carta joga joga lá aqui não está falando que está com fome lá não não olha isso cheio de carta aqui lá 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 isso não mais uma você é o vencedor ele falou que produção foi o já sei o que aconteceu é que a gente misturou as cartas de dois números mas ele falou que você foi o vencedor porque ele disse que foi o número 3 o vencedor não acredito que eu perdi amiguinhos o peixe é amigo do produção mesmo 3 cartas contra 3, 6, 9 cartas eu fiquei não acredito lembrando a todos os amiguinhos de casa que hoje a tia Flá perdeu mas não tem problema é só um jogo e o mais importante é a gente se divertir oi amiguinhos bem vindos ao canal da tia Flá e no vídeo de hoje um jogo super emocionante e bem bonitinho salve a abelha produção doi para os amiguinhos de casa produção você gosta de abelha olha que fofinha essa daqui do jogo muito bonitinha ela está com uma carinha de medo porque vai ficar aqui em cima precisamos girar a roleta se cair no verde precisamos empurrar uma casinha verde isso tudo é uma colmeia cheia de casinhas de abelhinhas olha aqui o pauzinho que vamos empurrar se cair no roxo precisa empurrar um roxo no azul o azul aqui não empurra pula a vez e se cair nesse daqui pode empurrar qualquer cor tá bom produção quem derrubar a amiguinha abelha perde a rodada quem está torcendo para a tia flá quem está torcendo para a produção para o ímpar para ver quem começa par já ganhei dois é par vamos girar a roleta amiguinhos deixem o seu like se vocês gostam de jogos aqui no canal da tia flá não acredito pulei a vez vai produção ninguém vai jogar hoje azul vou empurrar uma casinha azul tu 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 se cair outras casinhas não tem problema só não pode cair abelha azul roxa essa está fácil nossa nossa que susto roxa produção está tirando tudo igual estava fácil azul ixi esse não esse ela pode cair aqui ó põe põe fácil qualquer cor mas que sortudo a produção espertinho azul e agora a tia flá está na dúvida ah dá licença produção a a a abelha caiu não acredito nem derrubou nada a abelha caiu sozinha produção não valeu a abelha se jogou 1 a 0 para a produção tia flá vai recuperar amiguinhos agora pode começar primeira vez eu comecei roxo já coloquei as casinhas de volta azul uhuuu consegui verde a carinha da abelha é muito engraçada outro verde tia flá vai tirar aqui de cima uh uh não não ah não acredito que ela caiu não amiguinhos 2 a 0 para a produção vai agora eu começo ah pulou a vez não acredito roxo 2 a 0 Tá ficando cada vez mais difícil pra tia Fla Verde Agora aqui Abelhinha Eu sou sua amiga abelha Azul Nossa Pode cair um monte Só não pode cair abelha Ô produção, você tá indo muito bem Hoje Verde Aqui eu tive azar Ah Esse foi fácil Produção, outro verde Produção tá indo bem nesse jogo Qualquer cor Roxo Tu fazia na armadilha Roxo Esse produção Cai, 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 cai Azul Ih, esse tá muito difícil Produção Azul Esse produção Dica da tia Fla Esse Vai cair Vai cair Vai cair Não pode escolher outro Vai cair Não Pode voltar aqui Ah Armadilha pra tia Fla Não acredito Não acredito Roxo E agora Esse Nossa Consegui Qualquer cor Acho que não tá dando pra ver no vídeo Mas toda essa parte já está mais pra trás Vai produção Vai produção Ah produção Qualquer cor Esse produção Não Eu também não Aqui Consegui Muita concentração Pulou a vez Qualquer cor E agora Parece que tá fácil Mas não tá tão fácil Consegui Mas ela se mexeu Nossa Pulou a vez Verde E agora Verde tá tudo difícil Verde tá difícil Esse Nossa Deu certo Amiguinhos Tia Fla vai recuperar Verde Nossa Produção Quero ver agora Esse ó Tum 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 Vai produção Ih Vai perder Vai perder Nossa Vai perder Vai Não acredito Agora tá cheio de armadilhas Pula a vez Não Qualquer cor Ah esse tá fácil Ih Vai produção Azul Hum Vai produção Vai cair Vai cair Cai 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 Uá Não acredito Pula a vez Azul E agora amiguinhos Esse será que dá Esse Esse Posso trocar Produção Caiu A Tia Fla foi muito mal Nesse jogo Não acredito Ponto pra produção 3 a 0 Gostou Ih Produção Pediu pra esperar Será que vem presente Pagar mico Ou não vou Produção Presente O que será que tem dentro de uma caixinha Posso pegar Tem alguma coisa aqui dentro fazendo barulho O que será O que será O que será O que será Isso Amiguinhos Eu não acredito Que susto Eu pensei que fosse algum docinho Ou alguma bonequinha na caixinha Produção Que coisa horrível Eu pensei que a aranha fosse pegar no meu dedo Esse foi o pior mico da Tia Fla Eu acho Você gostou produção Então pode levar essa caixinha pra você Lembrando a todos os amiguinhos de casa Que hoje a Tia Fla perdeu Mas não tem problema É só um jogo E o mais importante É a gente se divertir Compartilhe esse vídeo Com seus melhores amigos Se vocês acham que eles vão gostar De ver a Tia Fla pagando mico Próxima vez Produção Vai ter que pagar mico também Tchau amiguinhos Até o próximo vídeo Eu não quero esse presente Pode ficar pra você produção